Oito concursos fiscais que podem acontecer agora em 2022. Então, se você quer ser auditor fiscal, se você estuda para essa área, se você quer salários de mais de 20 mil reais, fica ligado, presta atenção aqui, vamos falar disso agora, tá certo? Se você não me conhece, sou o Bruno Bizerra, hoje eu exerço cargo de auditor fiscal da Receita Federal e o nosso objetivo aqui no canal é trazer conteúdo importante. Então, se você estuda para concurso, fique inscrito e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Vamos lá. Quatro que eu não vou aqui dizer que vão acontecer em 2022, porque nós já temos edital, então esses, se você está conversando, não seriam para você, que são Cefaz Espírito Santo para consultor do Tesouro, que acontece em fevereiro, e SSBH e Cefaz Pará, esses acontecem em março, e nós temos também Cefaz Sergipe, que vai acontecer em abril, tá certo? Esses quatro aqui eu não estou considerando na contagem de oito importantes que podem acontecer em 2022. Quais são esses oito? Vamos lá, começar. Primeiro, Cefaz Bahia, para o cargo de agente de tributos, 49 vagas, Banca de Fundação Getúlio Vargas, já definida. Outro que tem FGV definida também, o segundo, Cefaz Amazonas, concurso que deve ter edital publicado em breve, dependendo de quando você esteja assistindo a esse vídeo, pode ser que já tenha sido publicado o edital. Outros que podem acontecer, Cefaz Sergipe, para o cargo de auditor adjunto, o auditor fiscal aconteceu em agosto de 2021, então não confunda, é outro que pode acontecer. Cefaz Paraná, concurso que tem comissão formada para os dois carros, concurso muito aguardado, excelente salário. Rio de Janeiro, Cefaz também, 30 vagas estão reservadas no orçamento, esse concurso está autorizado, espera-se que ele possa sair. Outro muito aguardado e que espera-se que tenha uma boa quantidade de vagas é a Cefaz Minas Gerais, concurso em estudo, também deve sair, não deve demorar muito. E o oitavo aqui, ISS Fortaleza, esse concurso chegou até a banca contratada, Sebrasp, mas deu uma parada, mas pode acontecer também em 2022, está certo? Outro concurso que o pessoal pergunta muito é o da Receita Federal. Esse, vou gravar um outro vídeo, mas digo para vocês que, acredito, isso eu escutei em rádio, corredor, servidores conversando na Receita Federal, de que o concurso foi para o saco, não acontecerá em 2022, está certo? Fique inscrito no canal, ative as notificações, compartilhe com um amigo que estuda para a área fiscal, e até o nosso próximo vídeo. Valeu, um forte abraço, me diz nos comentários qual deles você vai fazer. Valeu! Tchau! Tchau!